Oi, Iveriste, não percebes nada disto? Eles estão de volta. Boa tarde, linda Rosa! Olá, Rosa. Está-se tudo bem? É um prazer olhar assim. Tu és a única pessoa que consegue preencher este vazio. Eu, quanto a isso, não te posso ajudar. E a linda Rosa também. Gostava de a convidar... para uma sardinhada. Santo António não vale de nada se não tivermos alguém com quem partilhar uma sardinha. Dois pretendentes. Obrigada, Iveriste. Nunca me tinham oferecido um enjerico. É o meu ave mais antigo. Numa grande trapalhada. Acho piada brincar assim com as pessoas. Com as pessoas, ponto e vírgula. Acho piada brincar assim com o Iveriste. Já chega, Narciso. Eu disse, Sr. Rosa, que seria melhor chamarmos outro empregado. Neste pátio há tradição. E muita, muita diversão. Isto é muito bom, mas morre toda a gente. Vou mamar uma jovem. Não queres um beijinho? Boa sorte. Olha bem para ti. Quem precisa de sorte és tu. A Amália é uma miúda que só quer ser famosa e aparecer na televisão. Não é miúda para mim. Shhh. Shhh. O meu e vós este fato. Ahhhh. Ohhhh. Destino que nos amara. Este povo precisa é de cultura erudita. Foi por isso que eu escolhi trazer Shakespeare, aqui para o Mátio. E ele aceitou. É que eu também nunca fui a um teatro velar. Olha, não é eu. A gente ensaia sempre na sala dos bombeiros. E não tu dizes que eu sou isto e que sou aquilo. Vem para o outro chegar com ele. Vem para ele um laço. Eu guardo, vem. Para que é que vocês querem uma cama cada um se depois vão acabar todos à molhada? 30 de julho nos cinemas. Estás a olhar? Estás a olhar? Então dá lá ele. O meu coração anda turbinado, anda sincronizado. Se quer a divisir ao médico, pai. Não, não é esse tipo de arritmia. Eu sinto uma mulher de sorte. Por quê? Por ser apenas uma rosa. Estas rosas têm espinhos. Se tu portares bem, eu ofereço-te umas louras. O Pátio das Cantigas. O que é que foi? Não houve? Ou nem eu? Veste do livro? Camelo? Camelo?